Música Tal qual o barco no mar da Galileia Quando os discípulos lutavam contra as ondas Pode ser que alguém aqui sem forças pra lutar Tenha que clamar Jesus que em sua vida está Se o vento é forte, mais forte é Jesus Se grandes são as ondas, maior é meu Jesus Se alto é o monte, por onde vou passar? Se alto está Jesus, que vai me segurar Música Há um momento em que a tempestade vem Nem sempre o motivo é falta de oração As erudas permitem algo acontecer Pra ensinar o crente de Cristo depender Se o vento é forte, mais forte é Jesus Se grandes são as ondas, maior é meu Jesus Se alto é o monte, por onde vou passar? Mais alto está Jesus, que vai me segurar Se o vento é o monte, por onde vou passar? Se o vento é forte, mais forte é Jesus Se grandes são as ondas, maior é meu Jesus Se alto é o monte, por onde vou passar? Se alto está Jesus, que vai me segurar